Como vocês gostaram bastante, rapaziada, do Bad Wars, eu chamei um amigo noob aí, e aí? Ah, cê tá ligado, vou amassar. Esse daqui era pro player, rapaziada, no Minecraft, Bad Wars no Minecraft. Cê sabe de tudo, né? Ninguém trocava. Cê sabe de tudo, né? Eu sei. Ó, beleza, chega aí, tem alguns Bad Wars aqui, só que tem dois, o popular, que é o clássico aqui, e também tem o de Luke Block, qual que cê quer ir? Ó, mano, Luke Block é da hora, hein? Ah, aí cê escolhe qual que cê quer ir. Eu quero ir nesse aqui. De Luke Block? É. Beleza. Mesmo que a seta tá pedindo pra eu ir pra ali. Ué, a seta tá pedindo pra você ir pra cá? Aí, calma, 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 não tinha saído. Ah, tá, calma, nem te mandei pra parir, ó, aceita a parir. Ah, eu tinha até esquecido. Ah, também tem uns kits, velho, acho que tu não consegue comprar kit. Não. É, infelizmente não tem como. É, desculpa, meu amigo, só bora. Vou entrar na fila? Já entrei, já, aí, ó. Agora tem, ó, tá procurando a partida, aí agora, ó lá, encontrou. Puxa que minha cama tá quebrada na cabeça. Sua cama? É, parece que minha cama é quebrada. Que estranho, pra mim tá pressionadão. O meu tem um foguinho, que mostra, tipo, sequência de partidos que eu já ganhei. Aí, ó, chegamos, ó. Ó como é que é, ó. Ó, ó, ó. Eita, meu travou. Ai, a parada aqui é diferente, tá? Você colocava... Meu travou, voltou. Aí, cadê tu? Nossa senhora, eu tô aqui no céu, tá tudo invisível pra mim. Aqui, ó, tá vendo sua mão, o que que cê tem? Ó, um bananão. Já vou começar... Já vou começar pegando aqui os irons, ó. Já tenho que pegar os irons. Sai daqui, mano. Edu, você vai ficar surpreso como é que eu faço ponte aqui. Eu também não sou pro player do jogo, não, mas, né? Tá, é, filho. Lógico de... Aí, você vai comprar o bloco. Aí, você protege a cama aí, que eu tô rolando. Onde que é o bloco? É onde? Olha esse ponte. Ah, onde é que clica e constrói, né? É, sabia não? Protege que os caras já tá quebrando a cama ali do lado. Já quebraram a cama do lado, Edu. Já, tu protege. Caraca, os caras já quebraram a cama do lado. Ó, apareceu um look block. Quebrar. Ganhei. O que é isso daqui? Vou proteger aqui, tá? Uh, Edu, peguei um canhão, Zé. Peguei um canhão e peguei fumaça. Mano, eu vou matar o cara daqui. Vou puxar nele. Então vai, coloca os blocos lá. É eu, mano? É você? Amei. Amei. Não. Caí. Relaxa. Você caiu? Caí. Tá difícil aí? Deixa eu ver se consigo upar alguma coisa ou não. Aqui é o pai. Deixa eu colocar aqui no inventário. Eu peguei um canhão, Zé. Será que tem como usar? Deixa eu colocar ela aqui na base. Coloquei, Zé, aqui? Aqui o canhão. Cadê? Cadê? Que da hora, mano. Ó, mano. Aquela cama ali da direita ali, ó. Tá vendo? Tá sem construção. Corre pra lá. Ah, só bora. Aqui. A cama da direita lá, ó. A cama da direita lá. Tá sem construção. Olha lá, olha lá, olha lá. É? Olha lá, olha lá. Aqui aqui, ó. A rosa, a rosa. Ataca lá, vai lá. Cadê? Cadê a lote aqui? Deixa eu comprar armadura aqui. Compre armadura aí, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Como é que compra armadura? Ó, o cara aqui. Roubou o diamante, tá fugindo. Vou levar. Vou levar. Ah, vou pegar o diamante aqui que eu vou pra Ford. Nossa, peguei, peguei. Vou roxar em mim. Tá roxando em mim. Ajuda. Tá aí, morri. Mentira, véi. Ah, véi. Faz isso não. Eu sou ruim, né? Beleza, beleza. Relaxa, pai. Toma, toma. Beleza aqui, cheguei pra ajudar. Bora, bora, bora. Ih, tomou uma. Tomou uma. Não deu nem pro cheiro. Olha lá, tá vindo o outro lado. Ó, no que bloco aqui? Ai, tô com pouquíssima vida. Peguei, o que que é isso? Não sei. Quebrei alguma coisa aqui. Ó, o cara roxou lá. Peguei uma pedra, Zé. Boa. Ó, eu tacando uma pedra ali no cara, Zé. Se liga. Tá uma pedrada na cabeça dele, vai. Toma. Ué, tá, minha pedra sumiu. Minha pedra sumiu. Beleza. Valeu. Valeu, valeu. Pelo menos eu tentei. Esse baú aqui é o quê? Esse baú eu preciso colocar sozinho. Ó, eu vi um cara ali pra cá, eu acho. Mano, eu vou ter que levar aquele cara ali, Edu. Tem como dropar isso daqui? Tem. Dropei no chão, ó. Deixa eu dropar isso aqui também. O diamante é pra quê? O diamante, como é que eu drogo isso tudo? Tem que comprar armadura aqui mesmo, que eu não tô achando. Ih, calma aí. Não sei. Que delete isso tudo aqui, véi. Como é que você comprou armadura? Armadura? É aí. É. Em algum canto aqui, ó. É aqui e clica no combate colete ali, ó. Mano, ó, tem que levar esse cara aqui agora, Edu. Ah, os caras foram lá. Tá trocando aqui, tá trocando aqui, tá trocando aqui. Tem como trocar a espada? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo os caras aqui. Vai lá, vai lá. Cheguei, cheguei. Vou ruxar o Zelute. Cheguei, cheguei, mas o cara tá mais forte que eu, véi. Ah, o cara tá mais forte, velho. Mano, a espada dele tá bem forte. Eu tô com a espada de ferro agora. Colocaram um negócio ali. Ó o boss, o boss, sei lá, aqui dali, o boneco de neve. Ó, é um Iron Man. Caraca. Ah, Iron Man. Ó o cara ali em cima, foi pegar o Luke Block. Será que nossa, ele também tem? Eita, esse cara ruxou lá. Tô dando trocação frente. Um pato, véi. Tô ruxando aqui em mim. Ajuda, ajuda, que eu tô com bastante diamante. Chegando. Corre, corre, corre. Relaxa que é o pai, relaxa que é o pai. Eita, qual o ovo em cima? Tá atacando o quê, cara chato? Eu vou guardar aqui o diamante. Ele chegou? Matou eu. Ai, véi, isso podia ter recorre. Ele correu, ele correu, relaxa. Ele fez um paro. Ó, mano, reinicia o armamento quando você morre? Ah, não. Ué, eu tava com ferro. A espada agora ela tá de madeira. Ah, porque ela vai upando de acordo com você, vai matando o cara. Ah, entendi. Cara veio aqui em mim. Cara veio, derrotei ele. Toma. Boa, consegui levar. Tá. Mano, começar... Tá, tem que começar a pegar esmeralda, velho. Tem... Não, é melhor a gente upar. É, também. Qual que é melhor? Pedra ou carvalho? Acho que... Não sei. O que for mais caro... Será que a prova de explosão? O que for mais caro é... Ah, o ferro é melhor. Então pega o ferro. Peguei mais dois... Ai, aqui tem look block. Mano, vai ter uma hora que vai ver uns look block. Oxi, eu tô dançando, velho. Oxi. Ó aqui. Ah, parou. Toma cuidado aí pros caras não chegarem. Ó, tá dançando ainda. Cuidado pros caras não chegarem e quebrarem. Deixa eu ver. Ai, não tem como upar, velho. Faltou... Um diamante. Sabe o que a gente tem que fazer? Pegar a look block. Vai ver uns look block rosas aí, que é muito roubada. Serão? Aham. Tem que convir a melhor espada nela. Tem que convir um montão de coisa nela. Ah! Tem uma parada que dá diamante aqui na nossa base. Eu tinha esquecido disso, mas vou upar primeiro ford. É. Roubado, né? Bota, bota. Upgrade. Aí, ó. Já taquei e reforço aqui. Boa, boa, boa. Eu vou comprar a segunda armadura aqui, que é de ferro. Beleza, upei. Você tá sem armadura, mano. Até agora. Opa, vai vir uns look block aí, ó. Vai vir uns look block aí, cabulosa. Cadê? Tá aqui na frente, tá aqui na frente. Não, esse é muitos look block, mas nessas daí não. Mas dá pra pegar. Vou pegar elas. Boa, boa, boa. Vai lá que eu vou te ajudar. Ai, caí e morri. Ô, velho, eu sou burro. Aí é complicado. Sou muito burro, mano. Meu parceiro. Calma aí que tem que fazer ponte assim, ó. Ó. Pronto. Tá, calma aí que até eu tô errando aqui. Deixa eu ver o que eu peguei. Ó, peguei uma... Ó o cara aqui comigo. Ele tá com diamante já. Toma. Toma. Ajuda, ajuda, ajuda. Bora, bora, bora que o nosso pega ele. Pegamos. Boa, Edu. Tá forte, viu? Ó, peguei uma lança. Ó, vou tacar lá no cara, Zé. Vou tacar lá no cara. Toma. Ó lá. Ui. Uh, quase. Ó o cara ali. Não, quase, mano. Quebrei na lucky block, só que tá vindo... Ó, que é isso aqui? Não sei. Ó na minha mão. Calma aí. Avião de papel? Oxi, joga ela aí. Como é que joga? Não sei, clica. Tô clicando. Ah, então não sei não pra que serve não. Será que se eu pular aqui eu vou sair planando? Não sei. Tô medo de pular, mano. Você tá com algum item? Não. Ó onde é que apareceu um lucky block? Ó, ó, ó. Deixa eu ver aí. Oxi. Cheguei. Vou quebrar, vou quebrar. Quebra, quebra, quebra. Oxi. Você tá quebrada? Eu preciso de ajuda. Ah, só dá pra usar uma vez. Agora eu tô preso, mano. Preciso de ajuda. Ó, mano, aqui tem um ponte de... Tem cara aqui. Tem cara aqui, Edu. Morri. Boa, boa. Calma, ó. Tá. Cheguei. Tem cara ali, ó. Olha ali. Tô vendo. Eita. Você tá tacando o que na gente? É... FX. X. Não tem como. Eu só quero comprar armadura. É, só comprar, mano. Fica aí na venda, ué. Fica na venda, hein. Ó, mano, tem uma bobina de Tesla. Ó, eu peguei alguma coisa aqui. Que que é isso aqui? Ó, taquei. Taquei uma bobina de Tesla aqui, ó. Tô com cinco diamantes. Vou botar isso pra cá. Mano, eu preciso de... Eu preciso de isso, velho. Eu não sei como é que usa isso aqui. Mano, compra o armadura, velho. É com até com a diamante, mano. Não tem diamante. Que diamante é aqui, mano? Ó, é aqui. É aqui aonde? É complicado, é complicado. Tá onde ela, velho? Que eu não tô achando. Não sei. Você acredita, mano? Aqui, armadura de couro? Como é que você não tava... Agora é de ferro. Difícil, viu, mano? Difícil, difícil. Relaxa. Melhorei bastante coisa aí. Melhorei bastante, bastante coisa mesmo. Tá. Mais armadura. Eu acho que eu vou pegar mais diamante. Eu vou em busca de diamante. Que agora, mano? Tá, tá, tá. Eu peguei o forge de diamante. Ó, tem um lucky block aqui. Quebra aí. Vai vir umas... Ó, vai vir agora, eu acho que um combo aí, ó. Ai, mano. Ó, o cara tá aí. Tem um pato meio atacando aqui. Mata ele? Matou o pato. O pato tá vindo aqui em mim. O pato tá vindo em mim. O pato tá vindo em mim. Mano, esse pato é muito forte. Esse pato é muito forte. Me ajuda a matar ele. Matei. Boa, boa. Tem um lucky block sem matar ele. Mano, velho. Que pato desgramado? Cando que eu vou pegar. Caraca, eu não sabia disso, não. Esse pato aí. Não, esse pato é roubar demais. Tá, peguei... Ô, peguei um arco, Zê. Mão roubado. Ô, morvei, você é bonitão. Ô, airdrop caindo aqui, não. Vai ter que matar esse cara. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vai ter que matar esse cara aqui. Bora. Eita, casca do banana? Toma. Matei ele. Cadê ele? Vou quebrar. Ele voltou, ele voltou. É isso. Pega esses lucky block aqui, que ela é muito boa. Ele tá voltando, ele tá voltando. Ele tá voltando. Que, que, Edu? Que, Edu? Boa, boa. Levamos? Levamos, não. Não. Cadê ele? Quase. Morri. Quase. Ele tá muito meado, tá muito meado. Boa, boa, boa. Tô voltando, tô voltando. Mano, até agora ninguém quebrou nossa cama, velho. A gente é muito bom. Peguei uma espada melhor. Ele veio, ele veio. Vem, vem, vem. Vem, vem, que nós podemos deixar ele ficar com esses lucky block, não. Esses lucky block. Pode quebrando, vai quebrando que eu vou segurando ela aqui. Pode quebrando. Tá, 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 tá. Oxi. Ele voltou, ele voltou. Eu tô em cima de uma ilha aqui, Zé. Não sei, não. Eu achei aqui uma estranha, velho. Ó, tem um peixe aqui. Tá, eu peguei algumas coisas. Mano, eu tô com espada de diamante. Mentira. Não, eu tenho uma foa aí, Zé. Calma aí. Nossa, eu tô com espada de diamante. Nossa, eu tô com nova esmeralda. Boa, boa. Eu tô com nova esmeralda. Não sei. Você deve ter conseguido. Comprar uma esmeralda. Esmeralda? Comprar obsidia. Eu vou comprar obsidia. Acho que não tem obsidia. Tem, tem. Comprei. Tem? Tem. Boa. Ô, cara, que nossa. Me ajuda, me ajuda. Não tem como, velho. Tô longe, eu tô longe. Relaxa, relaxa. A Tesla tá me ajudando. Morri, vai quebrar nossa cama. Vai não, a Tesla tá lá, tá não? Vai, 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 vai. Tá, tá, mas tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando. Vai, Edu. Vai, Edu. Ah, é dois, mano. É dois, é dois. Não vai aguentar, não. Tô chegando. Tô segurando, tô segurando. Eles ainda não quebraram. Aí, aí. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eles vão quebrar. Vai quebrar. Foca ele, foca ele, foca ele, Edu. Foca ele. Boa, boa. Boa, Edu. Boa, Edu. Somos... Ó, ganhamos. Ó, ganhamos. Ah, xixi. Xixi, moleque. É isso. Eu não falei que eu era bom, mano? Eles vão pegar nunca. Vai pegar nunca. Esquece.